Fala galera, tudo beleza com vocês? Aqui é o Bluelink. Tô vindo aqui com mais uma análise de partida, dessa vez o torneio Awakening The Samurai, um torneio online de Samurai Shedown Special que aconteceu em 2019. Eu tô enfrentando o jogador Jingle Star e eu sou Guedes e ele tá de Raomaru, então vamos lá. Esse aqui era da época do FightCard 1 ainda, não era nem FightCard 2. Tá começando a partida, a gente tá no Neutron, tentei ali pra pegar ele, acertou com um furacão. Os dois estão tentando se ler, eu dei teleporte, agarrão. Agora fiz o setup da bolinha aqui, tipo, você deixa a bolinha ali, quando a gente tá caindo atingido pra bolinha, você manda um golpe forte, que é um combo. Agora ele tava no canto, mas ele, por algum motivo, não quis me manter pressionado no canto. Me acertou com um forte, overhead. Ele tá se lendo, eu tentei ver ele pulando, dei teleporte, agarrão, de novo. Ele tá com super. Os dois estão com um pouquinho de vida só. Eu corro, agarro ele e o primeiro round foi pra mim. Segunda batalha. Ele tá no canto, eu tento manter ele no canto agora. Ele pulou pra fora, mas sim, entrou de novo, dei um agarrão pra manter ele no canto. Eu tentei fazer um setup ali, de fazer meditação em algum mix-up. Mas aí ele leu isso e mandou super. Na noia. Eu agora tô sem espada, recuperei a espada. Puni com um golpe forte. Tirou muito da vida dele, porque eu tava com o pau cheio, tava com barra de poder cheia. Tirou metade da vida do oponente. E agora eu tô no neutro tentando manter ele longe. E vendo se ele pega o bait e a gente tenta chegar perto. Ele pode ir pra trás, mas eu não tentei agarrado essa vez, porque eu imaginei que ele fosse atacar. Médio, você tem o médio. Ele tá agora com um pouco de vida só sobrando. Ele deu burst pra tentar fazer alguma coisa. Deu uma loucurada e eu puli essa loucurada com agarrão e venci a primeira... Primeiro round. Primeira partida. Segunda partida ele foi pra ir ao chitora. Os dois ali no neutro. Ele correu pra perto. Usou o médio, tentou pôr no ar. Usou um ataque que tem multi-hit e eu não defendi corretamente. Tá me pressionando no canto. Eu corro pra sair, dou um agarrão, escapo do canto. Deu um low de maneira correta ali, pegou certinho no neutro. Eu acertei ele com um low de longe, que é o forte. teleporte, tentei fazer agarrão nele, mas não deu certo. Mandei um low ali, tentei outro low, mas não deu certo o mix-up. Ele pulou, defendi, agarrão, deixei no canto. Ele tá tentando de novo fazer low de outro agarrão e venci o round. Vamos pro próximo round agora. Ele tentou um super na noiada ali, na farofa. Não deu muito certo, agora o dpi deu certo. Tentou outro super que agora eu puni corretamente. Por algum motivo ele fez o Tsubaki ali, tipo, pegar o golpe com armor, sendo que ele tava com a pressão. Ele não precisava ter feito isso. Ele fez uma leitura que não deu muito certo. Ele não fez a reação. Teleporte, mas não deu certo na minha tentativa de agarrão, ele atacou. Ele já percebeu que eu vou tentar fazer isso. Agarrão. Dei burst. Tentei fazer um overhead correndo, mas não deu certo. Agarrei ele. Ele pulou, puni com o instant kill. O fatality. E eu venci a partida. É isso, galera. Essa foi a análise aí do... Na partida de Samurai Shedown. Espero que vocês tenham curtido. Sou Blurink e vejo vocês na próxima. Falou!